Numa noite serena e escura, Quando em silêncio joramos amor. Quando em silêncio me deste um abraço, Nos despedimos morrendo de dor, As estrelas, o sol e a lua, Testemunham que fui tão fiel, Hoje volto e te encontro casada, Ai que sorte infeliz e cruel. Estou casada, seguir-te não posso, Porque assim existe a lei. Quero ser sincera ao meu esposo, Mas em silêncio por ti chorarei. Ao estares nos braços de outro, E o remorso a ti apertar, Peço adeus que te mate dormindo, Pois não és minha, nem de outros serás. Peço adeus que te matou, A minha felicidade Ficou somente amargura Paixão, tristeza e saudade Lá num cantinho do céu Sei que estás me esperando Aquele alguém que foi meu Por quem eu vivo chorando A noite quando eu rezo Eu imploro ao Senhor Que lá num cantinho do céu Olhai pelo meu amor Senhor, se pudesse devolver-me aquele amor Que junto aos pés do altar pedi uma benção do Senhor Dois anos somente foi a minha felicidade E o Senhor Para o céu a levou Hoje eu sigo meu caminho De amargura e espinho Andando e vagando ao lé Quando o Senhor me chamar Contente eu vou encontrar E o amor Lá num cantinho do céu E o amor O meu destino O meu destino É ser banho Vivo bebendo O meu destino 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 Não tenho Não tenho Alegria Nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Hei de lhe esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou brigar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Como eu chorei Numa festa de peão que eu fui Vi um caso muito interessante Chegou um moço na hora da festa De um lugar não muito distante Pelo carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante E ouvindo o som das cornetas Anunciando para os visitantes Que o peão que laçasse na raça Ganharia o prêmio e a taça E ser rei do laço já era bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu da geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o bravio animal E dizendo para a pionada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu um homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nesta luta Porque é uma grande disputa Também é somente pra profissional O festeiro ouviu a conversa Foi chegando com o laço na mão E dizendo para o visitante Se insiste não faço questão Mas também não serei responsável Se houver uma decepção E o moço quando entrou na arena Foi vaiado pela multidão Nesse instante escapou o mestiço Foi motivo de grande emoção Com o pé ele jogou o laço Relassando sem usar os braços Deixando a plateia de cara no chão Alin Silva falou pro festeiro Não pretendo lhe aborrecer Mas o prêmio que recebo agora Ao senhor eu quero devolver Com o laço no pé consegui Mais de quinhentas taças vencer Em virtude da recepção Um convite quero lhe fazer Moro na região de Rio Preto Se melhor quiser me conhecer Pra minha fazenda em Cardoso Saborear um churrasco gostoso E cantar de viola até amanhecer Três noites, três dias Que passo bebendo Procuro esquecerte Eu vivo sofrendo Chorando e penando Penando por ti Se tornei-me um ébrio É por tua causa Por te amar assim Tornei-me um boêmio Ao saber que tu não nasceu para mim Tu orgulhosa e bonita E eu sou o farrapo perdido Tu orgulhosa e bonita Tu orgulhosa e bonita Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo por ti Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um farrabo perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre sofrendo Por ti Arriei meu burro preto Que tinha o nome de cigano Eu saí cortando estrada De madrugada fazendo plano Eu já tinha combinado Pra ir provar a filha de um goiano Bevei meu trinta na cinta Do cabo branco e o palmo de cano O goiano era um perigo que dava medo a toda gente Não a enjeitava bate-se Era mesmo um homem valente Não tinha medo de nada Até parecia ser uma serpente Eu tinha toda certeza Que seria mesmo um tempo quente Eu cheguei na casa dela de madrugada Tava garoando Ela me beijou sorrindo De alegria estava chorando Joguei meu bem na garupa Com aquela flor Com aquela flor montei galopando A gente da minha casa Preocupada Estava me esperando O goiano quando soube Baqueiro em cima Me procurando Trazendo uma baita lapiana E pela estrada Vinha arriscando Logo vieram avisar Para ter cuidado com o tal goiano Que vinha que nem foi bravo Até sua sombra Vinha ensurtando Quando avistei o goiano E eu fiquei firme na minha defesa Ele parou em minha frente Até tremia de tanta braveza Chegou pra bem perto de mim E foi falando com delicadeza Eu acho melhor assim Casando ou fugido É menor a despesa Sou filho do norte Do meu Paraná Nascido e criado lá em Cambará Lugar de riqueza Miséria não há Quem quiser dinheiro É só trabalhar O Paranaense do sul ou do norte É bem sacudido É rijo e é forte Enfrenta o perigo Zumbando da morte Cortando madeira Ou fazendo transporte Em Apucarana Chega os boiadeiros Um gado de corte De gado leiteiro Fazendo negócio Que é muito rendeiro Trazendo a goiaca Cheia de dinheiro Nesta zona é boa Não é por falar Só não acredita Quem não foi por lá Aqui tão distante Garro a recordar Nas noites de lua Lá de Maringá Cornélio Procópio Também tem fartura Sua terra vermelha Tem agricultura Seu povo educado Tem muita cultura Tem cada morena Que é uma doçura Nesta mesma zona Não muito distante Tem outra cidade Futuro gigante Sua terra se vende A peso de diamante Seu nome na história Chama Bandeirante Capital do norte Dizem que é Londrina E tem Santo Antônio Que é da platina Tem jacarezinho Outra em cada menina Que tem o valor É da libra esterlina Cantei em Cambé E em Mandaguari Lá em Arapongas Eu me diverti Maraná do norte Terra em que nasci Fiz minha homenagem Vou me despedir Maraná do norte Maraná do norte Maraná do norte Maraná do norte Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito à religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia suas orações O seu irmão dorvalinho Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa piada Se você não acredita Não lhe ouviu acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Se um dia morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com esse relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontraram E usando se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Desta noite o dorvalinho Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem com o passado Com todos e badalada Seu corpo ficou rirpeado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Passarinhos estão cantando Por ver o dia clarear O sertão está sorrindo Por ver os canaios cantar E nós estamos cantando Sorrindo pra não chorar Nessa gaiola de ouro Nós vivemos a cantar Nossa rádio é uma gaiola O estúdio é um azar pão Onde nós cantamos sereno A mais fina educação Mostrando para os ouvintes O valor de dois irmãos Dentro do carro de boi Vai cortando o sertão Nossa moda é um bom solo A viola é nosso amor A nossa voz tão serena É como o urbaio na flor Pra nossa linda gaiola Muito já recomendou Que é pra nós tomar cuidado Com a gaiola do amor O sertão é uma floresta São Paulo é nosso ninho Nosso programa é um jardim Onde cantam os canarinhos Entre a luz e a florida Com amor e com carinho Muitas vezes canta magoado O canário e passarinho Numa noite serena e escura Quando em silêncio Quando em silêncio Joramos amor Quando em silêncio Me deste um abraço Nos despedimos Morrendo de dor As estrelas O sol e a lua Testemunham Testemunham Que fui tão fiel Hoje volto e te encontro casada Ai que sorte infeliz Feliz e cruel Estou casada Seguir-te não posso Porque assim Ao estares Ao estares És minha Nem de outro Serás Seguir-te não posso Seguir-te não posso Seguir-te não posso A minha Felicidade Felicidade Ficou somente amargura Paixão Paixão Seguir-te não posso Do céu Seguir-te não posso Voltar pedindo a benção Do Senhor Dois anos somente Foi a minha Felicidade E o Senhor E o Senhor Para o céu A levou Hoje eu sigo Meu caminho De amargura E espinho Andando e vagando Ao léu Quando o Senhor Me chamar Contente Eu vou encontrar O Senhor E o amor Lá no cantinho Do céu Eu vou trabalhar Lá no cantinho Do céu No cantinho E nadinho Minha O meu destino é ser boêmio Vivo bebendo pra disfarçar A minha mágoa que estou sentindo Ninguém mais pode tirar Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Meu sofrimento já é demais A minha vida está perdida Minha vida está perdida Não tenho alegria, nada me consola Sem ser a maldita bebida Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Bebo, bebo sim Vivo bebendo porque você esqueceu de mim Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Do meu coração Faz tudo que quer É Mas o tempo Mas o tempo passa Do meu coração Chega 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 Minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Você vai chorar Não lhe Não lhe aceitarei Pois eu quero ainda Tenta ver você chorar Como eu chorei Sem o meu carinho Você não Você não vai ficar Você não vai ficar Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Numa festa de peão que eu fui Vi um caso muito interessante Chegou um moço na hora da festa De um lugar não muito distante Pelo carro que ele conduzia Só podia ser gente importante Não pensei que fosse o rei do laço Que chegava naquele instante E ouvindo o som das cornetas Anunciando para os visitantes Que o peão que laçasse na raça Ganharia o prêmio e a taça E ser rei do laço Já era bastante O tal moço com jeito educado Lentamente desceu da geral Foi pedir uma oportunidade Pra laçar o bravio animal E dizendo para a pior nada Se não pode também não faz mal Nesse instante respondeu um homem Sou repórter de um grande jornal Minhas palavras de jornalista Talvez seja lição de moral Você não deve entrar nesta luta Porque é uma grande disputa Também é somente pra profissional O festeiro ouviu a conversa Foi chegando com o laço na mão E dizendo para o visitante Se insiste não faço questão Mas também não serei responsável Se houver uma decepção E o moço quando entrou na arena Foi vaiado pela multidão Nesse instante escapou o mestiço Foi motivo de grande emoção Com o pé ele jogou o laço Relançando sem usar os braços Deixando a plateia de cara no chão Alin Silva falou pro festeiro Não pretendo lhe aborrecer Mas o prêmio que recebo agora Ao senhor eu quero devolver Com o laço no pé conseguir Mais de quinhentas taças vencer Em virtude da recepção Um convite quero lhe fazer Moro na região de Rio Preto Se melhor quiser me conhecer Para a minha fazenda em Cardoso Saborear um churrasco gostoso E cantar de viola até amanhecer Três noites, três dias Que passo bebendo Procuro esquecerte Eu vivo sofrendo Chorando e penando Chorando e penando Penando por ti Se tornei-me um ébrio É por tua causa Por te amar assim Tornei-me um boêmio Tornei-me um boêmio Ao saber que tu não nasceu para mim Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um farrago perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que eu sou Quisera que o sono Da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre Sofrendo por ti Sempre sofrendo por ti Tu, orgulhosa e bonita E eu sou um farrago perdido Tu, a mulher dos meus sonhos E eu sou por ti esquecido Quisera que o sono Da morte viesse Levar-me daqui Prefiro outro mundo Do que viver sempre Sofrendo por ti Arriei meu burro preto Que tinha o nome de cigano Eu saí cortando estrada De madrugada fazendo plano Eu já tinha combinado Pra ir provar a filha de um goiano Bevei meu trinta Na cinta do cabo branco E o palmo de cano E o palmo de cano Parecia ser uma serpente Eu tinha toda certeza Que seria mesmo A garupa com aquela flor E a garupa com aquela flor Da baita lapiana E pela estrada E pela estrada Vinha arriscando Logo vieram avisar Para ter cuidado Com o tal goiano Que vinha Que vinha que nem Com o tal goiano Chegou pra bem perto De mim E foi falando Com delicadeza Eu acho melhor assim Casando fugido É menor a despesa Sou filho do norte do meu Paraná Nascido e criado lá em Cambará Lugar de riqueza, miséria não há Quem quiser dinheiro É só trabalhar O Paranaense do sul ou do norte É bem sacudido É rijo e é forte Enfrenta o perigo Zombando da morte Cortando madeira Ou fazendo transporte Em Apucarana Chega os boiadeiros Um gado de corte De gado leiteiro Fazendo negócio Que é muito rendeiro Trazendo a goiaca Cheia de dinheiro Esta zona é boa Não é por falar Só não acredita Quem não foi por lá Aqui tão distante Garro a recordar Nas noites de lua Lá de Maringá Cornélio Procópio Também tem fartura Sua terra vermelha tem agricultura Seu povo educado tem muita cultura Tem cada morena que é uma doçura Nesta mesma zona não muito distante Tem outra cidade Futuro gigante Sua terra se vende a peso de diamante Seu nome na história chama Bandeirante Capital do Norte Capital do Norte dizem que é Londrina E tem Santo Antônio que é da platina Tem jacarezinho tem cada menina Que tem o valor é da libra esterlina Cantei em Cambé e em Mandaguari Lá em Arapongas eu me diverti Maraná do Norte Terra em que nasci Fiz minha homenagem vou me despedir Música 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 Vou contar uma passagem na vida de dois irmãos Música 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 O seu irmão dorvalinho falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não lhe adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar conversa piada Música Música Se você não acredita Não lhe ouviu acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Se um dia morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Música Um dia José foi embora Que pro seu irmão falou E que com esse relógio Lembrançado o nosso avô Que nunca mais se encontraram E usando se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Música Certa noite o dorvalinho Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem com o passado Com todos e badalada Seu corpo ficou ripiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Música Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Numa noite serena e escura Quando em silêncio Quando em silêncio Joramos amor Quando em silêncio Me deste um abraço Nos despedimos Morrendo de dor As estrelas O sol e a lua Testemunham Que fui tão fiel Hoje volto E te encontro casada Ai que sorte Infeliz E cruel Estou casada Seguir-te Não posso Porque assim Existe a lei Quero ser Sincera Ao meu esposo Mas em silêncio Por ti chorarei Ao estares Nos braços De outro E o remorso A ti apertar E o remorso A ti apertar Pois não Pois não és minha Nem de outro Serás A ti apertar O que é o que é o que é o que é o que é? A ti apertar O que é isso?